Eu sou o Woman Power. Eu sou o Woman Power. E eu sou o Woman Power. E eu sou o Woman Power. Eu era uma pessoa cautelosa com as minhas coisas, até um belo dia eu passar por um câncer. Aí eu fiz o exame. Aí a médica falou assim, infelizmente a sua biópsia deu um tumor maligno. Não foi um descuido da minha parte. Os exames davam negativos. E a mama para a mulher é símbolo, né? Então pensa. Não é assim, eu vou tirar a mama. Eu digo que a Márcia arrogante, que às vezes pensava em coisas supérfluas, aquela morreu. Hoje eu sou uma mulher mais resolvida. Eu era mais tempestuosa. Eu quero agradecer a cada amigo esse carinho que a gente recebe. Você vê quem realmente abraça a causa junto contigo.